Olá meus amigos, peço desculpa vocês aí um pouquinho da questão do áudio né, o som não vai tá muito bom, porque tá ventando bastante, vim aqui dar uma olhadinha pra ver como é que tava, se as abelhas voltaram, tem umas abelhas rodando, mas são bem poucas, tá bem pouco aqui, não tem muito não, mais ou menos aí umas 10 abelhas mais ou menos ao total, vou dar uma olhadinha no outro ali também, vou dar uma olhadinha no outro ali pra ver a quantidade, acredito que o outro vai ter bastante abelha viu, porque não entrou todas as abelhas na caixa né, e aí agora talvez pode ser que tenha bastante abelha aí, esse aqui, já dá pra ver que tem um bolinho de abelha aqui também, mas não é muita não, mas aqui foi devido a, a caixa não, é, elas não tem entrado todas na caixa né, elas ficaram embaixo da caixa, essas abelhas aí, pra, não, tava, elas entrava, elas entrava dentro da, embaixo da caixa, e aí acabou, não passando pro, pra dentro né, e nisso aí ficou, essa quantidade de abelha, ficou essa, essa quantidade aí, e eu vou mostrar vocês um bolinho ali, o lugar onde eu deixei a caixa, que a caixa ficou na parte de baixo, mas acabaram entrando pra essa, pra parte, ficou no chão né, e aí ficou pro lado de fora, questão da, de um, de uma quantidade de um, mais ou menos aí, uma mão fechada de abelha aí mais ou menos, vou mostrar pra vocês a outra ali, pra depois mostrar lá no, no apiário, as caixas como é que tá, aí a outra quantidade, que ficou foi essa aqui ó, de abelhas, é, quando eu tirei lá né, peguei a caixa, trouxe aqui pra poder passar por debaixo, dessa cerca, pra colocar no carrinho pra levar, aí aquele, monte de abelha que tava embaixo, acabou ficando, e ela ficou aí mesmo, e aí eu fiz o transporte, delas, e, levei pra apiário, mas o que, essas aqui, foram as que ficaram, e aquelas outras da outra caixa, foram as que, acredito, foram as que, ou que tava no campo, tempo, ou então, foram, foram as que voltaram né, bem poucas mesmo, aí vou mostrar vocês agora as caixas, vou lá no apiário e mostro vocês as caixas, tendo continuidade no vídeo aí, bom pessoal, chegando agora no, no apiário, é, o vádio vai ficar um pouquinho ruim, por conta do, do vento né, atrapalhar um pouco, aí eu vou, mostrar a vocês aqui, é a situação, como é que está, os enxames né, vou, aproximar ali no instante pra eles, mostrar a vocês, tá ali pessoal, os enxames, é, ontem à noite, tive que vir à noite né, pra liberar, as abelhas, elas, elas estão ali, tá até com galho na frente, que a gente coloca um galho, pra poder, é, elas conseguirem se relocalizar novamente né, elas estão fazendo, o reconhecimento do, do local, peço a Deus que, que dê tudo certo né, é, uma coisa, aconteceu uma coisa que eu, não gostei muito, é, deu uma, deu um, como é que fala, é, morreu bastante abelha, e por conta disso acabou, acabou, talvez, vai atrapalhar um pouco né, o chame vai ficar um pouquinho fraco, tem algumas abelhas ali no chão, que elas não conseguem se relocalizar, aí eu vou ver o que que vai acontecer, tô vendo ali também, parecendo que tem um pouquinho de pilhagem, era pra o enxame tá tranquilo né, acredito eu que vai ser pilhagem, não era pra tá, elas estão bem estressadas ali, se não for essas aqui que estão pilhando, pode ser também, vou verificar as outras, a outra ali, e mostro vocês, a outra enxame ali, não sei, espero que não seja, seja, é, que os enxames estejam tudo bem né, mas acredito que elas estão fazendo aquele voo de reconhecimento né, tá em outro local, aquela ali já morreu, bem menos abelha, morreu um pouquinho também, mas, bem menos, aí vamos torcer pra que, que não, que dê tudo certo né, aí mais tarde eu venho aqui, fazer um vídeo pra, poder mostrar e liberar o alvado aí pra vocês aí, vocês verem o resultado que deu, aí eu vou tá olhando, conferindo direito, então pessoal, um abração a todos, que Deus abençoe todos vocês, é, peço a vocês que deixem o like aí, não deixem de se inscrever no canal, tá aquela forcinha, que o canal venha a crescer aí, um abração a todos, que Deus abençoe todos vocês.